Se há uma coisa de que os quadrinhos do Priest são sempre capazes, é me surpreender. Esta história em quadrinhos nos jogou de um loop desde o início, revelando que Black Adam estava morrendo, e que ele havia escolhido o jovem Malick White para ser seu sucessor. Mas mesmo isso acabou sendo uma simulação, já que Adam passou pelo espremedor, mas ainda faz parte dessa história. Ele está voltando do espaço nesta edição como parte de uma série complexa de eventos, e está informando seu adido e confidente sobre exatamente o que aconteceu com ele. E envolve uma série de antigos deuses egípcios que podem tê-lo observado e testado desde sua queda inicial. Dá graça a milhares de anos. E falando de Adam, já deve estar claro que o homem está longe de estar morto. A chamada praga espacial que ele pegou não parece que está acabando com seu reinado, e isso também promete um grande potencial temático. É também uma desculpa, ou até mesmo uma provocação para não tê-lo realmente morto? Pode ser. Mas também faz Adam pensar sobre o que ele está enfrentando não apenas com o Ack, mas seu relacionamento com Malick, White Adam, ou como ele se chama nesta edição, Danger Boy. Sem mencionar o que um novo contrato de vida pode trazer. Fazer por sua mentalidade em geral. Ainda há algumas grandes questões a serem respondidas, mas mais uma vez as bases foram estabelecidas para dar a Adam alguns obstáculos ao explorar o que esses insights dizem sobre ele, e sua evolução, contínua. Os quadrinhos de Pritch quase sempre pagam dividendos sobre os investimentos iniciais em personagem e mistério. Que a riqueza já está se tornando óbvia em Black, Adam, Rich Tag 4. A questão continua a puxar vários tópicos nos reinos mundano e divino. A introdução de um panteão de deuses ligados às origens de Adão, e suas recentes aventuras no espaço, cria um ponto de inflexão fascinante e um contraponto muito necessário à perspectiva antiga de Adão. Isso também se reflete na expansão da família de Malick, com raízes na DC, que ressoam com tropos clássicos de jovens super-heróis e reflexões da América do século XXI. Há um excelente equilíbrio de grades densas desenrolando essas introduções e novos conceitos ao lado de respingos, que exibem a sensação de poder e admiração que vem com deuses, ou seres divinos, andando pela terra. Mesmo explorando os elementos intersticiais dessa narrativa, Adão Negro nunca perde uma batida, e oferece uma das novas versões mais envolventes de um personagem antigo da DC Comics em anos. As vantagens tinham tudo a ver com Black Adam. Sem estragar muito, nos aproximamos do coração do Zack, os deuses misteriosos com os quais Adão interagiu principalmente na edição Rich Tag 3. Adam tem uma conexão muito importante com essas divindades ainda misteriosas, e está claro que sua compreensão e interações contínuas terão muito a ver com informar seu próprio papel na exploração e moldagem do legado que há para construir. Enquanto a história de Adão Negro é muito mística, a de Malick é realista. Ele está gastando seu tempo dividido entre suas novas responsabilidades como portador do poder, e seus deveres como residente médico. Se isso não bastasse, sua irmã mora com ele, e tem a tendência de deixar seu bebê para ele assistir sem aviso prévio. Algumas linhas sobre o comportamento dela indicam que algo pior pode estar acontecendo lá, mas Malick não tem tempo para pensar nisso. Porque Trigan está por perto e procurando testar a si mesmo contra o novo portador do relâmpago. Até o final da edição, a abordagem descontraída de Malick para seus novos poderes está fora da janela, e ele pode estar seguindo os passos de seu antecessor em termos de ser o mais procurado do mundo. É uma diversão caótica.